Olha, eu pensava que eu conhecia brigas por shippers quando se tratava de Cameron, Larry, Zian e o caralho a quatro. Mas não, coloca take cookie e di cookie aí nos vídeos que vocês vão ver a luta, a guerra que é nos comentários. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Curte esse vídeo se você gosta do conteúdo aí de shippers, de K-pop e de sofrer. Curte. Bom, gente, vocês sabem que eu sou um eterno apaixonado pelos meninos do BTS. Ainda estou aí em fase de conhecê-los e tudo mais. Mas já gosto aí da interação entre eles. Eu acho que, enfim, eles são muito, diria, íntimos, diria, bem pegáveis. Você tá me entendendo? E os shippers eu amo. Amo todos e, tipo, eu sou muito suspeito porque eu sou surubatã, como eu falo. É surubatã que dizem? Não sei como é que se pronuncia. Só sei que shippo todo mundo se pegando porque é assim que eu sou, é assim que é. Mas temos as take cookie shippers e nós temos as jinkookies shippers. E é aí que a guerra começa. Eu sempre que faço reações aqui eu explico a vocês. Gente, eu gosto dos meninos. Eu conheço eles pouco, mas eu gosto. Eu tô tentando, né, me aprofundar mais e tal. Mas, ó, o povo parece que diz assim, caguei, Luiz. Não estou nem aí. Eu vou expor aqui que eu não shippo esses dois. Que isso não é real, que é ridículo. Que o meu shippo que está certo. Quer dizer, gente, eu fico lendo esses comentários, eu fico como... Porque, pelo amor de Deus, se você não shippa um negócio, pra que você vai clicar no vídeo de alguém que está reagindo aquilo ou shippando aquilo? Não é verdade? Então eu vi um videozinho, eu assisti só o comecinho dele. Achei tão bonitinho, engraçadinho, tão didático. Eu falei, eu vou colocar esse vídeo aqui, eu vou reagir esse vídeo. Sério, é muito engraçado. Vamos reagir. V-Cookie vs. D-Cookie. Vamos assistir. Eu estou rindo já à toa. Olá, pessoas. Armes de plantão. Eu vim aqui falar uma coisa que me deixa ir rir. Gente, mais didático do que isso não existe. E a vozinha dele é muito engraçada. Tadinha. Olha. Vidas por shippe. Olha em alguns exemplos. Olha o exemplo. Eu e talvez vários outros que apoiam o shippe passam. Muitas pessoas passam. Nossa. Uau. Vou lá no meu Facebook postar. Engraçada que tipo assim... Além de muito didático, ela é muita atrizinha, né? Tipo, ah... Uau. Vou lá no meu Facebook postar uma fotinha aí do meu shipper. Ela é muita atrizinha. Você quer o Oscar, querida? Vou te dar o Oscar. Vou até me inscrever aqui no canal dela. Me inscrever aqui. Porque ela é maravilhosa. Tá bom? Vamos continuar. Ai, meu Deus. Cancelar a inscrição? Não. Eu quero continuar inscrito, YouTube. Vamos lá. Olha uma foto do meu shippe preferido. Vê, Kuki. Nossa. Uau. 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 Aí ela pegou... Olha os comentários. É isso que eu tô falando, gente. Olha os comentários. Que bosta. Shippe escroto. Tá vendo os comentários? Ai, meu Deus. Eu voltei tudo. Peraí. Voltei tudo. Ó. Nossa. Uau. 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 Que bosta. Shippe escroto não combina. Prefiro o G-Cookie. Tá vendo? Ah. Pessoal, gente. Não tem necessidade. Pra que tá indo ali fazer isso? Não tem necessidade. Aí, ó. Vou postar G-Cookie, então. Vou postar G-Cookie. Aí ela tá dizendo. Olha como ela é maravilhosa. Vou postar, então, G-Cookie. Tá? Já que as pessoas estão reclamando. Vou postar. Aí você vê o que acontece. Que bosta. Muito forçado. Não combina. Prefiro o G-Cookie. Ah. G-G-G-G-G. Deu um erro aqui? Que maravilhosa. Tá vendo, gente? Isso aí, além de tudo, né? É uma crítica social. Quer dizer o quê? Você não tem como agradar a gregos e troianos. Não tem como agradar a todos. Tá vendo, gente? Esse vídeo é um tapa na cara da sociedade. A gente começa com um negócio pequeno, né? Que é uma coisa entre fandoms, né? Entre pessoas que estipam aqueles casais. Mas, ó. Explode a cabeça. Porque isso a gente leva pra vida. Nunca poderemos agradar a todos. Tá bom? Vamos continuar. Foda aqui. Sim. Por isso eu prefiro o Surubanktan. Você que briga... Claramente eu. Por isso eu prefiro o Surubanktan. Porque todo mundo... Você que briga por chip... Para que tá feio. Para que tá feio. Hashtag melhor chip é Surubanktan. Hashtag melhor chip é Surubanktan. Não brigue por chip. Agora para os que adoram brigar por chip. Aqui vai várias fotos de VQ. Gente. Ela é maravilhosa. Ai, Jesus. E agora várias fotos de VQ. Pera aí. Pera aí. Eu não vi as fotos de VQ, querida. Ó, ó, ó. Várias fotos de VQ. Ai, gente. Eles são tão bonitinhos. Olha. Um em cima do outro. Maravilhoso. Agora várias fotos de G-Cookie. Fotos de G-Cookie agora. Lindos também juntos. Parecem irmãozinhos que se pegam. E agora o bancão inteiro dando uns pega. Ó, o bang tem que... Pega nos pega. Aí, tá vendo, gente? Tá feliz? Tá feliz? Espero que não. Triste. Ai, o Naju! O Naju de Freira. Gente do céu! Naju de Freira é minha nova religião. Naju, o que fizeram com você, meu amor? Gente, eu não esperava por isso, eu não esperava por isso. Eu vou chorar. Espero que não. Gente, Naju... Tchau. Faz amor. Tchau. Vocês viram? Faz amor. Tchau. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha, trago o Oscar, trago o Grammy pra essa menina. Que essa menina simplesmente foi maravilhosa. Ela resumiu o que eu queria dizer aqui pra vocês. Não adianta brigar por shippers. Não adianta. Melhor de tudo, é você shippar todo mundo. É você gostar de todo mundo. Eu, por exemplo, gente, vou dar real a vocês. Vocês sabem que eu tenho um negócio aí pro lado do Naju. Eu realmente... Sabe? Alguma coisa do Naju me fez brilhar mais por ele. Vocês sabem disso. Mas assim... Não shippo ele especificamente com nenhum dos meninos. Sabe? Mas assim, se todo mundo se pegar, eu shippo. Se um pegar ele, eu shippo. Se o outro pegar ele, eu shippo. E todo mundo se pegar, eu shippo. Porque pra mim... Isso que é legal. A Five Seconds of Summer, os meninos... É assim também. Eu shippo muito Mook e eu shippo muito Kaston. Acho maravilhoso, sabe? Só que pra mim, o Kellum é... Tem esse negócio... Pronto, o Naju é o Kellum pra mim. Você tá entendendo? O Kellum pra mim é tudo nessa face da terra. Quer Kellum? Quer minha casa? Quer minha vida? Dou minha vida pra você. Então assim, o Kellum pra mim, pega todo mundo. Se o Kellum tiver com o Luke, eu shippo. Se o Kellum tiver com o Michael, eu shippo. Com o Kaston, eu shippo. Kellum tem esse poder. Kellum também, eu acho que tem esse poder. Os outros também. Gente, não adianta. Não adianta. Eu acho que é bem mais divertido. Bem mais legal. Bem mais, sabe? Good vibes. Eu vou shippar todo mundo, gostar de todo mundo. Pra vocês terem noção, essa semana que tá passando, eu ia fazer uma super semana de casais de BTS. Ia fazer vários reacts, sabe? Fazer um negócio, tava super empolgado. Mas na semana passada, depois de ter feito os vídeos de D.Cookie e o de V.Cookie, gente, me deu um... Brochei. Brochei total. Porque eu fiquei muito desanimado. Porque a galera, tipo, vai nos comentários e fica discutindo um com o outro. Eu não gosto disso. Eu gosto que aqui seja um lugar que a gente se divirta, que a gente brinca, que a gente fica, sabe? Paz e amor. Então, assim, se você shippa de C.Cookie, se você shippa V.Cookie, comentem embaixo o que vocês querem paz e querem reações. E vai ficar tudo bem. Que aí eu penso em fazer e próxima semana vários reacts aí dos casais, dos shippers do BTS, tá bom? Comentem embaixo o que vocês acham de tudo isso. Que eu quero ficar sabendo, como sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Pipipi, papopo. Já vou.